Seis vitórias para cada lado, além de cinco empates, números que comprovam o equilíbrio do confronto de daqui a pouco no Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Mirassol entram em campo às sete horas da noite, pela abertura da 15ª rodada da Série B. E apesar dos dois empates consecutivos, a Macaca se apega ao bom retrospecto, jogando dentro do majestoso. Nos últimos três jogos foram três vitórias e com o Nelsinho Batista o aproveitamento da equipe em casa ainda é de 100%. Dentro de casa acho que nós temos um apoio bastante alto da nossa torcida, acho que nós ficamos mais à vontade. E é isso, aproveitar que nós temos três jogos sem perder, aproveitar esse momento para poder buscar os três pontos agora diante de Mirassol. A Macaca não perde a três rodadas. Foram dois empates e um triunfo contra o Ceará. Na 13ª colocação, com 17 pontos somados, a Ponte busca uma nova vitória para se afastar da zona de rebaixamento e encostar ainda mais na parte de cima da tabela. A gente vem treinando bastante forte, né? Como eu já falei, o professor Nelsinho vem conversando com nós, que é um jogo muito importante para a gente dar um salto na tabela. E a gente vem trabalhando e que a gente possa fazer um grande jogo contra o Mirassol. Além do retrospecto equilibrado em toda a história, as duas equipes também travam um histórico muito disputado, jogando aqui no Moisés Lucarelli. Ao todo foram cinco vitórias da Ponte, três do Mirassol e somente um empate. E para tentar sair com os três pontos, pelo quarto jogo consecutivo aqui no Majestoso, a Macaca conta com a boa fase de Gé, artilheiro da equipe na competição. Todas as vezes que o Camisa 9 foi às redes em 2024, a equipe alvinegra não perdeu. Trabalhando muito na semana, vai acontecendo naturalmente, como está acontecendo. Vim fazendo, acho que, boas partidas para poder sair no gol e poder estar ajudando a equipe. Com mais um desfalque confirmado, o Nelsinho Batista seguirá sem repetir a escalação. A tendência é que a equipe alvinegra tenha ao menos três mudanças em relação ao empate sem gols contra o Brusque na última rodada. O goleiro Pedro Rocha e o lateral Igor Inocêncio retornam de suspensão. Enquanto o Dodô desfalca a equipe pelo terceiro cartão amarelo, Iago Dias é o favorito para ficar com a vaga do meio atacante. Já no sistema defensivo, apesar do retorno de Luiz Raquim da Copa América, a zaga deve permanecer a mesma, com Matheus Silva e Sérgio Rafael. Com isso, uma provável ponte vem a campo com Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risson na defesa, Emerson Santos, Castro e Elvis pelo meio e, fechando o ataque, Iago Dias, Matheus Regis e Gé. Eu acho que vai de jogo a jogo, né? Todos os jogos nós pensemos nos três pontos. Eu acho que nós temos uma força muito grande, acho que a equipe toda está fechada, mas todos os jogos eu acho que nós vai atrás dos três pontos. Pelo lado adversário, o Mirassol manteve a invencibilidade como mandante após derrotar o CRB na última rodada, mas jogando fora de casa, a situação é totalmente oposta. A equipe de Mozart ainda não conquistou nenhuma vitória distante do Maião nessa Série B. E para o duelo de hoje à noite, o técnico Mozart contará com o retorno do zagueiro João Vitor, que cumpriu suspensão na rodada passada. Inclusive, essa deve ser a única alteração em relação à equipe que entrou em campo contra o CRB. Em mais um duelo entre paulistas na Bezona, Ponte Preta e Mirassol entram em campo às sete horas da noite. É porque a equipe da Ponte é um desafio difícil, né? E tem mais a questão ainda de menos tempo de descanso. Mas nós estamos preparados para tentar neutralizar os pontos positivos da Ponte. A Ponte tem jogadores experientes, né? O Elvis é o cara que indica o ritmo das ações ofensivas. O Gé é um centralante importante para a categoria. A Ponte tem um time experiente, um treinador que dispensa comentários. Então, por si só, o Moisés do Caribe é sempre um estágio difícil de jogar. Mas nós estamos num momento bom. Bem, vamos ao provável time aí do Mirassol para o jogo de hoje à noite. Alex Muralha no gol, Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio e Alex Silva, ou Zeca, na defesa. Gabriel, Danielzinho e Isaac no meio. Negueba, Fernandinho e Dela Torre, fechando aí o ataque. O Mozart reclamou demais do calendário, essa tabela apertada. O Mirassol jogou na quarta-feira e já vai enfrentar a Ponte hoje no estádio Moisés Lucarelli. E uma viagem de mais de 400 quilômetros de ônibus até a chegada de Campinas. Só que, veja, o presidente do Mirassol, assim como todos os presidentes, assinaram o regulamento. Tem o conselho técnico, todo ano tem o conselho técnico. Aí os caras comparecem lá para bater palma para louco dançar, pô. Então adianta o treinador vir a público reclamar do calendário, sendo que o presidente dele assinou o regulamento? É, realmente, e nós já vivenciamos isso daqui com os clubes de Campinas inúmeras vezes. Mas eu tenho que dar razão para o Mozart. Não que a gente tem que ficar apontando o dedo aqui, porque é o que você disse. Os caras concordaram e concordam e são submissos, subservientes a esse tipo de processo, como a CBF também é. Quem manda, todos nós sabemos quem é, né? Então, meu, seguinte, quem manda é a grade, se vira aí, se vira aí, se vira nos 30, já falando em grade, né? Se vira aí nos 30 aí. Mas é um absurdo o Mirassol jogar terça-feira à noite, tem que dar folga à quarta, porque como é que vai treinar? Jogou, foi dormir uma hora da manhã, até se alimentar e tal, folga. Se reapresenta na quinta, faz um treino que não representa absolutamente nada. E aí, quinta, já viaja para Campinas, porque tem que viajar um dia antes, são 400 quilômetros. Dorme em Campinas, está concentrado aqui desde ontem e vai para o jogo. Isso quer dizer que o Mirassol não vai conseguir correr, não vai conseguir jogar? Não, não é isso. Mas o desgaste existe, nós não estamos falando de androide, de ciborgue, que queima um fusível, um robozinho. Você tira um e põe o outro. A bateria está fraca porque o robô jogou terça e viajou, teve 400 quilômetros, já concentrou quinta e joga sexta. Então, troca a bateria do robô. Não, são seres humanos, gente. Está errado, está errado. E acho que a ponte pode-se, teoricamente, pode-se beneficiar disso. Mas a fala do Mozart tem, sim, fundamento e isso não deveria mais acontecer no futebol brasileiro. Vamos colocar aqui o provável time da Ponte Preta para este jogo, para que vocês possam comentar. A ponte não tem o Dodô. O jogador está expulso, mas tem o retorno aí do Pedro Rocha. O goleiro está retornando de suspensão. E também o Igor Inocencio. Não vai mudar muito o esquema. Você percebe que Iago Dias, nessa provável escalação, claro que a escalação oficial são uma hora antes do jogo, né? Então, 18 horas é que saberemos. Mas esse é o provável time da Macaca. O Batista muda a característica se jogar o Iago Dias. Mas a arrumação do time é muito parecida, né? É muito parecida. O Dodô faz uma função que o Iago não faz. Ele meio que ajuda o Elvis por dentro. O Iago não tem essa característica. Ele até tenta, até ocupa espaço, mas é outro jeito de jogar. E a Ponte tem um time titular já, né? Definido. Isso está encaixado já. Veja que as peças na mão do Nelsinho Batista têm mudado muito pouco. Têm mudado por suspensão, por contusão. Mas fora isso, ele mexeu um momento só no início do trabalho dele, que ele mexeu no Matheus Regis, deu uma sacudida, deixou um pouco de fora. Agora ele retomou a titularidade. O restante é isso mesmo. Não tem muito segredo, não. E ele está muito certo de dar essa sequência. E também é o conceito dele. O Nelsinho trabalha desse jeito. Se ele é pragmático nos jogos fora de casa, ele também, no trabalho de escolha dos jogadores, ele mantém o possível. Ele vai mantendo a mesma escalação todas as vezes que pode. Ele encontrou um jeito. E, evidentemente, na janela, se ele receber de presente alguns jogadores que acrescentem, isso pode mudar. Mas, por enquanto, esse time, tirando o Iago Dias e o Dodô, é o time titular da ponte. Agora, Tigrão, a alteração que ele pode fazer, talvez até faça, é incluir nesse time o Ramon Carvalho e aí ele tira um. Pelo andar aí da carruagem nos jogos anteriores, Matheus Regis e Gé são titulares. O Iago Dias tem entrado quando o Dodô não tem condições de jogar. Então, sairia o Iago Dias e entraria o Ramon Carvalho fortalecendo o meio. É, a gente pegando um recorte recente da filosofia de trabalho do Nelsinho para os jogos em casa, que ela é diferente para os jogos fora, independente da escalação, mas no comportamento, no posicionamento, na iniciativa. Então, pegando o recorte dos três jogos em casa que ele ganhou, são três jogos e três vitórias, mas o último foi contra o Ceará. A ponte tem sido agressiva e tem atuado com três atacantes. E quando o Dodô joga, ele é um terceiro atacante barra um segundo meia. Mas, muito mais posicionado como um terceiro atacante do que como um homem de transição, meio campo ataque. Então, pegando esse breve histórico e o modo desoperante do Nelsinho, jogando em casa, e até esse estilo que ele tem de procurar mexer o mínimo possível no time, eu acredito nesse time que está aí no quadro. Se ele vier com o Ramon Carvalho, não está errado, não. Mas, para mim, é surpresa analisando o que ele tem feito depois que assumiu a ponte. Então, fica... Ah, mas o meio campo vai ficar vulnerável. Sabe por que não fica vulnerável? Porque o Iago Dias volta de um lado, quando a ponte não tem a bola, numa beirada, e o Matheus Zézio volta do outro e fecha praticamente cinco ali no meio, fazendo uma sombra, fazendo um anjo da guarda para o Igor Inocêncio e para o Gabriel Risso, com os dois atacantes de beirada, que têm esse condicionamento físico e têm essa característica de, se necessário, virar carrinho aqui atrás. Então, é questão, com a bola, de fazer um bom agrupamento de pessoas, de jogadores, para não ficar muito distanciado, teoricamente, só com três no meio campo. E eu acho que é esse time que vai jogar, contando com voltas importantes do Igor Inocêncio, que não jogou na última partida. E é muito bom o jogador. Está atravessando um bom momento. E no último jogo da ponte, em casa, que faz tempo, já que foi contra o Ceará, ele deu duas assistências para gol, né? Duas. Uma para o Castro e uma para o Gé. A do Gé, inclusive, foi de cabeça. Então, o cara estava na lateral esquerda, tem mais essa. Hoje ele vai na dele. E o Pedrão também, voltando, que é uma segurança para o gol da ponte. Não acredito em nada de diferente e acredito em nova vitória da ponte, principalmente, fundamentalmente, pela performance recente da ponte em casa. E, menos do que isso, com um grau de importância menor, mas também relevante, pelo possível cansaço do Mirassol. Dá uma olhada aqui na enquete, estamos perguntando qual o resultado do jogo da macaca. A ponte enfrenta o Mirassol e aqui na enquete está na frente 61,5. Mirassol, 30,8. Empate, 7,7. O Batista, só um alerta, e o pessoal fica lá na concentração vendo a gente aqui, se a gente vai cornetar, se a gente vai elogiar, só um alerta aí para o pessoal da ponte, né? A ponte só não pode entrar achando que essa choradeira justificável, não é nem choradeira, a reclamação do Moser e do pessoal do Mirassol, de que a tabela, que o calendário, que não é possível e não é possível mesmo, não deveria ser assim, acabei de falar aqui, mas a ponte, ela, ah, então, porra, vai ser moleza, né? Os caras vão chegar aí arrebentados, vamos atropelar. Não entra com essa ideia aqui da zebra e a ponte conhece a sua primeira derrota no campeonato. Tem que entrar com a mesma aplicação, com a mesma agressividade, verticalidade, que a gente viu nas três outras partidas, últimas, em casa, quando a ponte venceu as três e se consolidou dentro dos seus domínios com o Nelsinho, com 100% de aproveitamento. O jogo terá transmissão pela rádio Bandeirantes, com a narração de Leandro Bolle, está registrado. Aqui estão os nossos patrocinadores. Rocha Autopeças, Paraflu, Seara, Iga Takado, Desktop, Germânica Veículos, Volkswagen, Cicredi, Aroma das Ervas e Loja do Mecânico. É um detalhe importante, eu acho que é legítimo, ele pode reclamar, ele pode falar, vai prejudicar, mas a maioria dos times na Série B estão ou já passaram ou vão passar o que o Mirasol está vivendo essa semana. O calendário é problemático no Brasil. Então ele vai passar por isso, a ponte, se não passou, que eu não me lembro, vai passar, o Guarani vai, o Ceará vai, essa é a realidade do futebol brasileiro, mas é legítima a reclamação do técnico do Mirasol. Obrigado. Obrigado.